Olá, hoje é segunda-feira, 25 de junho de 2012. Eu sou Renata Mundinho e esse é mais um Global Turf News Brasil. Nessa semana, as novidades no website continuam. A primeira delas é um artigo escrito por Filipe de Almeida, lá de Portugal, que discute o estresse causado no gramado devido à prática de futebol. Ela também dá algumas dicas de como poupar esse gramado durante os treinos. No segundo artigo, escrito por Aline Fahé, ela explica sobre a rega que deve ser realizada nas redondezas dos gruns. Bom, na sessão de vídeos, o primeiro vídeo é uma brincadeira para vocês. Nós extraímos vários sons do campo de golfe e queremos que você aí tente adivinhar se você conhece ou não esses sons. É um vídeo muito engraçado, muito interessante. O segundo vídeo foi feito no estádio do Cincinnati Reds, aqui no Cincinnati. Esse que é um dos times de beisebol mais antigos, um dos times pioneiros de beisebol aqui dos Estados Unidos. Então, você vai ver a qualidade do gramado e também algumas práticas de manutenção. E esse vídeo tem uma continuidade na próxima semana também. Bom, não deixe de acompanhar as nossas dicas de jardinagem, gramados e paisagismo que são apresentadas todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Eu desejo a todos uma ótima semana e vejo vocês em breve. Tchau! 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 Tchau!